Na busca, na busca Se reerguendo Acabei de ver aqui, eu assisto você todos os dias Saiba que eu tomo café da manhã com você Que fofo, eu vou perdoar então que você me fodeu Demissões e cortes do Globoplay, tá aqui Foda, hein? Mas tá bem, tudo que é canto, né cara? O Globoplay, o problema é que a Globo fez uma aposta Que não se concretizou Quando eles montam em 2015 até esse ano aqui A Globo já gastou uns 11 bilhões Quanto? 11 bilhões Ela gastou isso já com a Globoplay? É, porque o Netflix queria fazer um acordo com a Globo Falou, dona Globo, deixa eu cuidar de tudo isso aqui Me passa seu acervo Eu exibo suas novelas E a Globo bateu o pé que ela queria ter Queria montar o dela Só que a Globo monta o Globoplay Ele surge com uma coisa gratuita Então hoje ele tem 20 milhões de inscritos Mas não tem 10 milhões de assinantes E é muito caro É uma operação, o streaming Em lugar nenhum do mundo se paga Nem o Netflix se paga? Acho que talvez só brasileirinhas É sério Não, é verdade Porque não se paga Brasileirinhas tem streaming? O meu melhor amigo é o CEO É mesmo? É o streaming? A brasileirinha é streaming? Ela tem streaming? É streaming? É Mas você vai na Apple TV Tem um quadradinho lá Não, não tem Não, aí já é demais Nem no Play Store Nem no Play Store Não, eu tô falando assim Streaming tá na Smart TV lá Aqui Você aperta a Smart TV É só em WW Brasileirinhas Com o BR Você quer dizer tipo Tipo HBO? Prime Não, não tem Mas de qualquer forma O streaming não tá se bancando no Brasil Porque no caso da Globoplay Eu te falei Globoplay é 15 vezes menos do que o YouTube E é muito cara a operação E eles achavam que esse ano Eles iam conseguir pela primeira vez Num mês Gastar menos do que ganharam Tá Já anularam Só em 2026 Tanto que ontem foi mandado embora O chefão do Globoplay Sério? O Eric Bret Foi demitido ontem Porque eles estavam prometendo isso Agora a Globo cagou Porque ela fez um negócio Que ela podia ceder tudo pra Netflix Ganhar uma puta grana Mas não tá no DNA da empresa, né Filtrin? Agora ela vai ficar desesperada A Globo é a maior marca do Brasil Ela não tem que ceder Desculpa Mas eu acho que ela não tem que ceder pra Netflix Eu acho que Deixa passar na Netflix também Deixa os caras cuidar Não, mas a Globo nunca permitiu O ator ir no outro canal Acabou isso, né? Não, não Mas é o padrão Globo, entendeu? Eu acho que a Globoplay Eu acho legal pra caralho Eu acho que hoje Ela é deficitária Mas eu acho que a Globo Tem a competência suficiente Pra virar o jogo Pra virar o jogo Isso é uma coisa a longo prazo Não é uma coisa Muito bom Porque a Netflix demorou 11 anos Pra dar o primeiro trimestre do Globo Globoplay tá quanto? Eu lembro que eu trabalhei na Globo em 2018 Tava começando Oito anos Nove anos Tá indo pra nove anos Mas o problema é que a Netflix Gastou muito dinheiro Comprando direitos Coisas prontas A Globo não Ela quer produzir Mas se entra no Globoplay Tá cheio de série lá, né? Não tem? Tem Pados, o bairro Porra, eu vi a do jogo do bicho Boa pra caralho Quero ver a do Eurico agora Então, mas o... A produção é muito cara E esse cara que é o novo Chefão aí Ele é o diretor financeiro da Globo Então adivinha o que ele vai fazer Vai cortar porque não tem mais jeito Porque não tem anúncio Não tem assinante Não paga Quantos assinantes tem a Globoplay? Você sabe? Assinante uns 11 milhões, eu acho E não se paga Mas nem a Netflix se paga E a Netflix é mundial Eu não sabia que a Netflix Era deficitária Pô, 55 ou 50 pau Uber, esses bancos C6, não sei o que É tudo deficitário Não, Uber eu sei que é deficitário Mas é fundo árabe, né? Uber é fundo árabe Fundo árabe Fundo árabe É, um fundo árabe Mas nem a Netflix não se paga Porque o custo é muito alto disso Eu acho que... Qual o tamanho do prejuízo? Você falou aí Não é prejuízo Tudo que eles gastaram E nunca receberam de volta Entre 11 e 16 bilhões E quanto eles ganharam disso? Puta, que pariu É dinheiro, hein? Três, será? Eles não vão ter Como chama? Break even Quando você monta uma empresa Que você conseguiu pagar Tudo que você gastou Isso nunca vai acontecer Caralho Caramba O que eles vão conseguir É ter lucros mensais Mas você acha, Filtinho Que agora eles vão procurar alguém Tipo, algum parceiro? Então Tá chegando no Brasil Agora em outubro, novembro A NBC MSNBC MSNBC Junto com a NBC Vem um serviço de streaming Chamado Peacock 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 E tão falando Eu até dei essa matéria Pode ser um futuro parceiro da Globo Entendi Mas você não concorda Vamos botar a bola no chão Assim Eu sou um dos primeiros Eu tenho certeza Que eu sou um dos primeiros assinantes Da Netflix no Brasil Da Netflix? É Eu lembro que Eu ficava ligando Pra saber quando ia começar Pra eu poder 2016, isso? É Antes, sei lá Mas você tinha ouvido falar De algum lugar nisso? Eu já sabia Na internet Achei a ideia Do caralho Eu lembro Nunca mais vou me esquecer Emílio Emílio não vai confessar isso Eu falei Emílio, um negócio do caralho Uma locadora Que você vai Lá nos Estados Unidos É uma locadora E aqui você vai poder ver os filmes em casa Não, não Isso é uma bosta Carioca Eu fui ver lá Se não funciona Se pediu pra eu assinar Que ano que é isso, hein? Faz uns 12 anos atrás Aí ele falava assim Isso é uma bosta Os puta filme velho Porque realmente a Netflix começou Com um puta filme ruim Era um catálogo Não, era filme antigo Aí eu falei Emílio Mas a ideia é do caralho E eu nunca vi Foi pioneiro, né? Aí eu lembro que O jogo virou Quando eles fizeram Aquela série da política Que o Kevin Spacey O Game of Thrones? Não Não, o Game of Thrones não É Caramba Eu sei Que o cara foi indiciado E agora voltou de novo Kevin Spacey Eu sei É o Porra Do presidente lá Isso House of Cards House of Cards Ali começou a virar A grande virada da Da Netflix De produzir o próprio conteúdo Ali ela começou a brilhar Então, porque até então Eles encheiam O Red Hastings Que é o Reed Hastings Que é o CEO Ele falava assim A gente enche o bolso dos Estúdios E eles Dão conteúdo pra gente Só que a Globo não queria isso A Globo falou assim Não, é tudo meu Tudo meu Só que A construção do hardware Sabe? Você montar a estrutura Pra um streaming Custa um absurdo Tanto é que Os caras não tem lucro até hoje Sabe que ela gastou muito mais Com a tecnologia Do que com produção? Não As duas coisas Mas e o arquivo da Globo? Eu tava vendo Rock Santeiro Outro dia Então É o problema do arquivo da Globo A Globo só começa a fazer contratos Permitindo que apareça em qualquer plataforma A partir de 98 Angélica é a primeira Até 98 os contratos eram Pode exibir na TV TV paga Não sabiam que existia um dia Em 98 Alguém falou Peraí Gente, vai acontecer Tinha dois anos na internet Alguma coisa vai acontecer Entendi E aí a Angélica é a primeira Que tem isso daí Então tudo que tem antes de 98 Não pode Se o cara morreu Não A Globo consegue Tem que pagar Tem que pagar E ficar discutindo com Com aquele ator Com a família Família Os familiares Cesar Filho passava na Globoplay O Globo de Ouro Sim Não passa mais acho Agora Ele entrou na justiça? Não, ele não entrou na justiça Mas assim Um dia chegou Ele falou Na casa dele Um negócio assim Aqui estão os seus direitos Para exibição do não sei o que Assina aí 10, 15 E ele manda para o advogado Eu nunca assinei isso E muita gente Familiares dos mortos Atores Falam assim Não, não aceito Não queremos Então Outro problema que a Globo tem Qualidade Por isso você pega o Viva Aquelas caras esticadas Dá tudo esticado Então Você não Fez um conteúdo Não é lineário Estou vendo o Dancing Days Também Então acho que esse foi um erro Esse foi um erro Esse foi um erro da Globo Porque ela não tem Todo esse conteúdo Que ela imaginava De 98 para cá A licença no caso Ela tem o conteúdo Ela tem o conteúdo Mas tem o direito autoral De exibir em streaming Será que você vai passar lá no Viva Esticar? Estica Mas nada que uma lei ali Mude, né? Aqui no Brasil Eu não duvido Eu não duvido Sabe? Tipo, porra É aquela coisa, né? Direito autoral 70 anos, né? Não, mas assim, por exemplo O cara gravou a novela Tá pago, né? Ou não? Como assim? Gravou a novela, tá pago? Sei lá, ó Não, não Toda vez que exibe Tem que pagar de novo Tem que pagar de novo É, mas Direito dos conexos Tem que criar ali uma coisa Pro cara receber Você recebe? Por exemplo A participação solar da Copa Essas coisas Se passasse Tem que receber, né? Nunca recebi nada, não Mas também nunca passou Então não foi relevante Não, mas tá lá Deve dar pra acessar Nunca Não foi relevante Tchau 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 Tchau